Música Com o balanço do mar eu vou E a equipe que vovó me ensinou Eu vou cantar quebra, chama do meu amor Chegou, chegou Tô até, tô até de vaiangá Tô até, tô até de vaiangá Maravilha, falei Tô até, tô até de vaiangá Tô até, tô até de vaiangá Vinha passando pela lápis cura Do mar de folha ouviu uma canção Que ia cruzando o poder sair da aldeia Para chamar os astral dessa nação Com o balanço do mar eu vi a galera atrás Do mar errou E a equipe que vovó me ensinou Eu vou cantar quebra, chama do meu amor Que vovó me ensinou E o tê tô até de vaiangá Eu vou plantar quebra, chama do meu amor E você, você não vaiangá E você, você não vaiangá Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Paré já encheu, paré já passou De longe em longe é uma misteria Com sua casinha, coberta de sapé Seu arco, sua flecha, sua capaça de mé Paré já encheu, paré já passou De longe em longe é uma misteria Com sua casinha, coberta de sapé Seu arco, sua flecha, sua capaça de mé O fim Com sua casinha no fim ああ Tire Tira-a, 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 que é o cavaleiro que vem de aro, voca, eu já sei seu cavalo com seu chapéu de fantasma Tira-a, que é o cavaleiro que vem de aro, voca, eu já sei seu cavalo com seu chapéu de fantasma Tote, tote, tchma yoga! Muito obrigada, mas eu esqueci de apresentar essa vocalista maravilhosa, Karine Rosselli, é lá da Bahia também, aqui com a gente. Obrigada, Karine.